Samuel 23 Então Davi tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu e lhe disse Levanta-te e desce a Keila porque te dou os filisteus na tua mão Então Davi o partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles E Davi livrou os moradores de Keila E sucedeu que quando Abiatar filho de Aimeleque fugiu para Davi a Keila desceu com o éfode na mão E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila e disse Saul Deus o entregou nas minhas mãos pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens Sabendo pois Davi que Saul maquinava este mal contra ele disse a Abiatar sacerdote Traz aqui o éfode E disse Davi Ó Senhor Deus de Israel teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo? Tem ouvido? Ó Senhor Deus de Israel faz-o saber ao teu servo E disse o Senhor descerá Disse mais Davi Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor entregarão Então Davi se levantou com os seus homens uns seiscentos E saíram de Keila e foram-se aonde puderam E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila Cessou de sair contra ele E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes E ficou em um monte no deserto de Zif E Saul buscava todos os dias Porém Deus não o entregou na sua mão Vendo pois Davi que Saul saíra à busca da sua vida Permaneceu no deserto de Zif Num bosque Então se levantou Jônatas, filho de Saul E foi para Davi no bosque E confortou a sua mão em Deus E disse-lhe Não temas que não te achará a mão de Saul, meu pai Porém tu reinarás sobre Jael E eu serei contigo o segundo O que também Saul, meu pai, bem sabe E ambos fizeram aliança perante o Senhor Davi ficou no bosque e Jônatas voltou para sua casa Então subiram os Efeus a Saul As de Beá, dizendo Não se escondeu Davi entre nós Nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilar Que está a mão direita de Gesimão Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma A nós cumpra entregá-lo nas mãos do rei Então disse Saul Bendito sejais vós do Senhor Porque vos compadeceste de mim E depois e diligenciai ainda mais E sabei e notai o lugar que frequenta E quem o tenha visto ali Porque me foi dito que é astutíssimo Por isso atentai bem e informai-vos Acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde Então voltai para mim com toda certeza E ir-me-ei convosco E há de ser que, se estiver naquela terra O buscarei entre todos os milhares de Judá Então se levantaram eles e se foram a Zife adiante de Saul Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maú Na campina, à direita de Gesimão E Saul e os seus homens se foram em busca dele O que anunciaram a Davi Que desceu para aquela penha E ficou no deserto de Maú O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maú E Saul ia deste lado do monte E Davi e os seus homens do outro lado do monte E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul Saul, porém, e os seus homens Encercaram a Davi e aos seus homens Para lançar a mão deles Então veio um mensageiro a Saul, dizendo A pressa te vem Porque os filisteus, com ímpeto, entraram na terra E por isso Saul voltou de perseguir a Davi E foi ao encontro dos filisteus Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões E subiu Davi dali E ficou nos lugares fortes Em Gedi Que Deus tenha misericórdia da humanidade Amém